Música Menos de 24 horas depois da divulgação do estupro da funcionária de uma sorveteria na Betânia, zona sul de Manaus, o acusado decidiu se entregar à polícia. Ele é um adolescente de 15 anos e disse que cometeu o crime porque tem problemas mentais. Durou pouco a liberdade do suspeito. Ele foi preso depois que a polícia divulgou o vídeo do estupro. Nas imagens, o adolescente chega, rouba o caixa e leva a funcionária para os fundos da sorveteria. Eles entram no banheiro. Sete minutos depois, o suspeito sai sozinho e deixa a atendente trancada. Instantes mais tarde, ela consegue sair com a roupa rasgada e chorando bastante. As imagens do crime foram amplamente divulgadas nas redes sociais. A própria família do suspeito o reconheceu e ficou com medo. Isso porque ele já estava sofrendo várias ameaças de morte. Foi quando a mãe dele decidiu entregar o filho à polícia. A família ficou muito preocupada com essa repercussão nas mídias sociais e muitas ameaças estavam surgindo para a vida dele. E quando eu cheguei lá, o irmão dele seguia a página, confiava no trabalho da polícia militar. E deixei o telefone e quando foi agora à tarde, a mãe dele me liga, dizendo que ele queria se entregar. Ele foi levado ao sétimo DIP. Em depoimento, chegou a negar o estupro, mas depois decidiu confessar. Ele chegou a falar para mim, durante a entrevista lá com ele, que realmente levou ela para o banheiro, que tirou a roupa dela dentro do banheiro e que não chegou a fazer o ato da penetração. O acusado disse ainda que cometeu o crime porque tem problemas mentais, mas isso não convenceu a polícia. A vítima tem 26 anos. Ela também esteve na delegacia e reconheceu o adolescente. Agora, o delegado Carlos Augusto, que está à frente do caso, espera o exame de corpo de delito. E só aí vai enviar o caso para a justiça. A gente não tinha o conhecimento de que ele era menor de idade e com esse fato novo, a gente vai fazer os procedimentos legais, para salvaguardar todos os direitos dele e, posteriormente, a gente vai colocá-lo à disposição da justiça da infância e da juventude. Enquanto isso, o adolescente, que não tem passagem pela polícia, vai ser levado ao centro socioeducativo da Guimar Feitosa. Em Parintins, a polícia apreendeu um adolescente de 14 anos acusado de ter estuprado uma criança de 6. Os detalhes com o repórter Tadeu de Souza. Marcela, nós estamos aqui na Delegacia da Mulher em Parintins, onde está apreendido um adolescente de 14 anos. Ele foi, inclusive, ouvido nesta manhã pelo Ministério Público Estadual. O menor é acusado de ter estuprado uma criança de 6 anos de idade. O fato revoltou a população de Parintins. Quem está cuidando deste caso é a delegada da mulher, Alessandra Trigueiro. Ela nos dá mais detalhes, ela participa conosco aqui do Jornal em Tempo e nos dá mais detalhes desse caso, que abalou a opinião pública aqui em Parintins. Delegada, boa noite. Boa noite. Boa noite, Marcela. Esse caso, quem trouxe para a gente foi a polícia militar, que fez a apreensão do adolescente. O fato aconteceu próximo da casa dele, onde o pai dele estava numa construção, trabalhando como pedreiro, e ele deu falta da criança de 6 anos. Quando ele foi verificar na construção, ele surpreendeu o adolescente já praticando ato imbedinoso contra um menino de 6 anos. Ele confessou que fez sexo oral com a criança e foi flagranteado pelo ato infracional de estupro de vulnerável. Foi apresentado à promotoria e a promotoria, devido à gravidade da ocorrência, manifestou-se pela internação provisória do adolescente. Muito obrigado à delegada Alessandra Trigueiro. Também a polícia de Parintins está atrás de uma outra pessoa acusada de pedofilia. É um homem que vinha trocando mensagens com uma criança de 11 anos de idade. Este acusado chegou a ser preso aqui na delegacia da mulher, ele foi arbitrado à fiança, pagou a fiança, mas agora a polícia conseguiu a preventiva do mesmo. Mas ele não está mais em Parintins. A polícia já o dá como foragido, a polícia está atrás desse cidadão que é acusado de tentar abusar de uma criança de 11 anos de idade. Volto com você aí no estúdio, Marcela. Obrigada, Tadeu. E ontem a gente mostrou aqui no Jornal em Tempo que a pimenta malagueta está cara. Hoje nós vamos ver que isso não tem sido um problema para alguns empreendedores. A mistura de sabores amazônicos com pimenta tem gerado lucro e conquistado chefes de cozinha. A matéria-prima está na floresta e sai daqui direto para a feira. Sorva, bacuri, cubil, abricó, tudo isso tem venda garantida. Mas não é tão fácil assim como seguir fornecedor. A gente tem esses amigos no interior que trazem para nós, eles se comunicam agora, pelo menos pelo WhatsApp. Eles mandam as fotos para nós, eu estou com essa fruta aqui, eu digo, traz para mim o que eu quero porque ela está difícil. Aí o pessoal vai e traz. É que apesar da abundância na floresta, a produção de frutas exóticas ainda é baixa. Muita gente retira para o próprio consumo e não para a venda. Esse pesquisador diz que das mais de 300 espécies nativas, pouco mais de 30 são usadas na culinária, por exemplo. Como é do extrativismo, não é plantado, a quantidade de oferta é pequena. Esses frutos são muito caros e onera muito o bolso do consumidor e eles deixam de comprar por conta disso. Esse empresário viu nas frutas amazônicas um potencial econômico, só que ele misturou tudo com pimenta. E passou a trabalhar com molho de pimenta à base de frutas regionais. Tem de açaí, castanha, cupuaçu. Nós passamos três anos de pesquisa, né? E em cima dessa necessidade diferencial, pensamos nesse produto. Hoje nós estamos trabalhando com quatro produtos, dos 25 que foram trabalhados. A mistura do sabor exótico com pimenta encantou esse chefe de cozinha. Cláudio Procópio testou o molho de açaí e pimenta com o peixe amazônico, o pirarucu. Em cinco minutos, estava pronto. Eu fiz um molho branco, tá? Desse molho branco eu acrescentei a pimenta, que é uma pimenta regional nossa aqui. E deu também um toque bem regional. Então a ideia hoje do chefe é tentar trazer um pouco da comida internacional com aquilo que tem mais de bom no Amazonas, que é o peixe do Amazonas. E logo, logo, as garrafinhas de molho vão chegar a outros estados. A ideia é surpreender o mercado com a combinação de frutas e pimenta. Esse produto não contém o glúten e não contém o besoato de sódio, que não é muito bom. O nosso produto é um produto natural. E a combinação fruta regional mais pimenta também se transformou em geleia nas mãos da dona Ana. Ela trabalha há oito anos com frutos nativos. Começou com doces e viu que a pimenta dava um toque diferente no sabor. Ela usa a murupi, também regional. As pessoas vêm buscando cada vez mais uma alimentação saudável, rica em sabores. Então por que não utilizar os frutos da Amazônia tão requisitados lá fora pelas pessoas de outras regiões, por serem exóticos, por serem muito saborosos e ricos nutricionalmente. As receitas têm conquistado o mercado. Dona Ana conseguiu todos os certificados que precisava para trabalhar. E ela ainda tem uma mãozinha da filha nutricionista, que acompanha tudo de perto. Além de tudo, a gente preserva muito, além do gosto do produto, a saúde do consumidor. Isso é um dos pontos principais. A produção não para. E ela se dedica a produzir também geleias fitoterápicas. A geleia de ginipapo ou o fruto do ginipapo é riquíssimo em ferro. Então muitos médicos orientam os seus pacientes, as pacientes grávidas, a utilizarem o ginipapo. E por que não em forma de geleia, que fica muito mais saboroso? As encomendas chegam, o sabor exótico conquista paladares e as frutas amazônicas vão bem mesmo, com tudo. Inclusive com pimenta. Pimenta é muito bom, com tudo. Jornal em Tempo volta amanhã, 18h15. Eu espero você. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.